Música Nosso CPO online em nossos estúdios, a professora Cleia Zanatta, coordenadora da Pós de Logoterapia e Análise Existencial, já com uma turma, primeira turma no estado do Rio de Janeiro em andamento, e retornando o nosso CPO online para nós complementarmos mais informações para incentivar e estimular novos candidatos à segunda turma que se inicia em março deste ano de 2017. Professora Cleia Bovo, olá, tudo bem? Tudo bem, Katia. Tudo bem. Um dos aspectos muito importantes, talvez eu diria um dos mais importantes dessa pós-lato-senso em logoterapia é essa possibilidade, primeiro, desse laço e desse vínculo com instituições tão bem credenciadas no Brasil. Eu gostaria que você falasse sobre essa integração com institutos de logoterapia, instituições que credenciam, que formam e certificam esses profissionais. Pois então, o nosso curso de logoterapia, como você falou agora na abertura, é o primeiro curso de pós-graduação em logoterapia e análise existencial do estado do Rio de Janeiro. E o curso, ele tem, além da chancela da UCP, que é a sede desse curso, a gente tem mais três chancelas bastante interessantes, bastante respeitáveis. Uma é a Associação Vitor Emil Frankl, cuja sede é em Curitiba. A outra é a Associação Nacional, Associação Brasileira de Logoterapia, a ABLAI, que reúne os logoterapeutas, então, interessados no Brasil. E essas duas instituições também fizeram uma parceria com o Instituto Vitor Frankl de Viena. Então, o curso de logoterapia e análise existencial, que está sendo sediado aqui na UCP, portanto, a UCP patrocina esse curso, ele é um curso que tem também mais essas três chancelas. Então, isso nos deixa muito alegres, porque trata-se de um curso que consegue reunir professores bastante competentes, bastante experientes na logoterapia, não só professores brasileiros, como professores também internacionais que estão vindo para ministrar aula no curso. Essa é uma oportunidade, acho que muito boa, para quem mora por aqui e arredores. Vamos assim, esse curso, ele pode, ele é direcionado não apenas aos psicólogos, também a profissionais de áreas afins, mas eu gostaria que você contextualizasse, porque há uma formação de 360 horas, para profissionais das mais diversas áreas, das áreas afins, que queiram empreender a filosofia, a proposta em suas atividades, em suas ações, em suas posturas. Mas, para o psicólogo, em especial, existe uma complementação. Então, eu gostaria que você pudesse falar sobre essa oferta dentro da formação da pós-latocensa em logoterapia. Sim, bem, então vamos justificar por que que ele é possível, um curso que pode ser oferecido a pessoas com graduação em diferentes áreas. Pelo seguinte, a base teórica da logoterapia foi criada por um psiquiatra, filósofo e neurologista, ele tinha essas três formações, o nome dele é Vitor Frankl. E ele nasceu em Viena, lá residiu e fez toda a vida profissional, pessoal praticamente lá. Depois se internacionalizou, porque a teoria dele começou a ficar bastante aceita e difundida, principalmente em alguns países europeus e bastante nos Estados Unidos também. Depois ele começou a poder também trazer essa teoria para a América Latina e assim tem sido. Qual é o propósito da teoria de Vitor Frankl? O conceito básico dessa teoria é o sentido da vida. Esse nome, esse termo, esse conceito, se assim quiser dizer, já é um termo por si só bastante próximo de qualquer ser humano. Qualquer ser humano, independente de ter ou não formação universitária, há de pensar ou não, mais ou menos, ou um dia, se deparar com o que eu vivo, para que eu vivo, o que eu estou fazendo de minha vida. E nessa interrogação, o sentido da vida é o conceito que tenta abarcar esses questionamentos que são humanos e naturalmente do ser humano. Sim, já te interrompi, essa questão do sentido da vida. Vitor Frankl, ele forjou, cunhou, desenvolveu essa concepção. Pós, ele já tinha um trabalho anterior, ou foi o que chamam, as pessoas comumente falam da psicologia de campos de concentração. Essa expressão que eu vejo, assim, que algumas pessoas se apropriam, ela é, inclusive, aceita pela logoterapia ou não? Essa expressão não é uma expressão que contemple 100%. Não, é uma derivação, digamos assim, para se compreender a logoterapia e a concepção do conceito de sentido de vida que Vitor Frankl colocou na sua teoria, é preciso compreender a própria trajetória de vida de Vitor Frankl. No entanto, a preocupação com o sentido da vida já era algo que Vitor Frankl tinha na sua atuação como um psiquiatra em Viena, com a juventude vienense antes da guerra. Antes da guerra. Então, não havia uma ligação direta com a guerra. Ele já se preocupava com isso. Por que as pessoas se tornam depressivas? Por que algumas pessoas se tornam menos ajustadas? Por que algumas pessoas encerram a sua vida antes do período que a própria natureza o faria, mediante suicídio? Então, essas questões que são muito próximas a um psiquiatra, ele já vinha refletindo como sendo muito relacionada à ausência de um sentido para viver. É lógico que como um psiquiatra e um neurologista, ele nunca negou a psicopatologia clássica com suas doenças. Isso ele sempre defendeu e mantém-se na sua teoria, que são dimensões psíquicas que podem funcionar de maneira ajustada ou doentia. Mas ele juntou a essa concepção uma ideia mais filosófica existencial. Ou seja, para além da psique ou da mente humana, há uma dimensão existencial que não se esgota na explicação psíquica. E que pode ser a razão pela qual a ausência de um sentido para viver acelera e corrobora e favorece ao desencadeamento de processos não adequados psiquicamente. Bem, no meio da trajetória profissional dele de vida, ocorre a Segunda Guerra Mundial. Ele era um judeu e família judaica. Então, a família foi prisioneira do campo de concentração e ele, inclusive com pai e mãe, só me parece que uma irmã dele e um irmão também, conseguiram ir embora para os Estados Unidos antes de serem presos. Ele teve essa chance, mas ele teve uma movimentação interior muito forte para não deixar a Áustria. Dentre essas razões, a família foi uma, os próprios pais, os próprios pacientes. Então, ele acabou abdicando da hipótese de ir embora e foi preso. Bom, então, ficando no campo de concentração, em mais de um que ele ficou, ele prosseguiu com essas reflexões. E aí, claro, que o campo de concentração superdimensionou uma reflexão sobre a existência humana em condições tão horríveis como essa e outras tantas também. Isso ajudou a que ele sedimentasse um pouco mais o processo de teoria dele. Há passagens belíssimas na vida dele, relatada num livrinho pequenino, mas que vale a pena ler, que se chama Em Busca de Sentido. Ele, inclusive, teve a edição brasileira feita pela editora Vozes. Não poderia ser outra editora. E depois, inclusive, Vitor Franca veio a Petrópolis e na editora Vozes, depois ele fez o acerto da publicação de uma série de outras obras dele. E as Vozes têm essa chancela por muito tempo. Agora está até também com uma outra editora. Bem, mas então, para só colocar essa questão, por esse tamanho e abrangência que a ideia de sentido de vida tem para qualquer ser humano, então a propositura teórica de Vitor Franca favorece bastante a qualquer pessoa, independente de estar em exercício profissional, se quiser ler as obras dele, mas se estiver em exercício profissional, em que dimensão for, pode se beneficiar desses princípios para atuar com esses princípios na sua prática profissional. Nada impede, por exemplo, que um administrador trabalhe com essa questão do sentido da vida na sua organização. Como sendo uma das metas, não sei, ou um dos focos para não descuidar de como a sua organização estaria funcionando. Até empreender dentro da cultura organizacional, do clima organizacional, a questão do sentido da vida. E aí eu acho que vale a pena, com poucas palavras, porque isso tudo dá vontade de ir falando, mas tem que sintetizar. O que seria sentido de vida para Vitor Franca? O sentido de vida para ele é um direcionamento que as pessoas dão às suas vidas em busca da realização de ideais superiores. Ora, ideais superiores, traduzindo em outras palavras, nós poderíamos dizer valores éticos. Então, repetindo e trazendo a ideia, espero um pouquinho mais clara, seria um direcionamento que as pessoas dariam às suas vidas para realizar valores superiores, ou seja, valores éticos. Não são valores, qualquer valores, valores éticos. Por que esses? E segundo ele e outros filósofos nos quais ele se baseia, essa questão da valorização ética é inerente ao ser humano para ele se humanizar mais. Então, dizendo assim de uma maneira, talvez, contando explicar melhor, quanto mais a gente se humaniza, melhor a gente fica. Quanto mais ser humano somos, mais nos realizamos. E não tem como pensar nisso individualmente. Essa perspectiva, inclusive, dessa questão superior, de valores superiores, né? O sentido que quem nos dá também é o outro. Então, não dá para pensar isolado. Tem que pensar-se no coletivo. Exatamente. Franca o fala. A realização do sentido da vida, você faz no mundo, na relação com o outro. Tem um conceito belíssimo na teoria dele, que é o de autorealização, aliás, autotranscendência, fiz confusão, conceito de autotranscendência, que significa exatamente você direcionar a sua vida para fora de si, na relação com o mundo, com o outro, realizando. E Franca o diz, quanto mais você faz isso, mais você fica melhor. E tem outras tantas coisas. É o conceito, então, de autotranscendência. Bem, nessa questão, então, o curso se propõe a receber pessoas provindas de diferentes áreas. A nossa primeira turma, para você ter uma ideia, nós temos muitos psicólogos, sim, a maioria de psicólogos, mas nós temos educadores, nós temos advogados, nós temos até um engenheiro. Que legal. Nós temos pessoas da área da saúde, nós temos médico. Então, a sede de sentido, como o Fitor Franca o fala, é inerente ao ser humano. E Franca o diz, nós já nascemos com esta característica que é própria dos humanos, além da inteligência e consciência e outras tantas coisas, que é a necessidade de dar sentido ao que faz. Diferentemente de outro ser vivo, né? Somos nós que damos significado às coisas. Nós significamos às coisas. E mais que isso, nós precisamos do outro porque quem nos valida, né? A gente precisa do outro, né? Nos validando para que nós possamos até perceber que no todo, caramba, fazemos sentido, porque damos sentido, porque o outro nos dá sentido, né? Eu, às vezes, quando tenho que dar aulas nesse tipo de assunto, eu, às vezes, me lembro de alguns exemplos. Eu digo, veja bem, não é muito caro a felicidade, né? A gente precisa fazer esse encontro com algo que nos torne ser humano melhor. Porque, ainda que a gente venha a sofrer uma dificuldade, seja por problemas de saúde, por qualquer outro problema até de natureza material, se eu tenho na minha cabeça a clareza também dentro de mim de o que que dá sentido ao meu viver, essa questão da dor, do sofrimento, vai acontecer, mas ela não me sucumbe por inteiro. Porque eu tenho algo maior e grandioso que está na minha frente. Entende? Que são esses valores, esses ideais superiores. Então, eu acho a teoria de uma beleza incrível e de uma... Como é que eu vou dizer? De uma riqueza muito grande a quem dela começa a se aproximar. Não só para uma questão pessoal, quanto para a aplicação disso. Um professor em sua sala de aula, um profissional da área jurídica, na sua área de atuação, ou seja, se isso ilumina o seu fazer, é ilumina mesmo, torna isso maior. Como ilumina? Eu estou aqui viajando porque, por exemplo, uma das questões mais relevantes que nós, não digo enfrentamos, mas precisamos contemplar, nós como docentes, é a questão da acessibilidade atitudinal. Trabalhar com esse conceito, nessa perspectiva, é, assim, extremamente eficaz, né? Inficaz. Inficaz, porque nos preenche com... Então, Kátia, você sabe, essa sede de sentido, ela é da nossa natureza. É bom demais. E, digamos assim, um momento de vida, um mundo onde essa consciência fica obscura, onde essa consciência fica nublada, faz a gente fazer aderência a uma série de coisas que não vão dar sentido para o nosso viver. Elas vão passar por nós, mas o vazio vai continuar. É interessante porque, dentro da perspectiva, fazendo conexões, né? Quando nós trabalhamos, seja com coaching, até mesmo na questão do empreendedorismo, quando se desenvolve um plano de desenvolvimento profissional e pessoal, você fala o que é que, o que é, o que nos dá sentido, são os nossos valores. E qual é o combustível da nossa vida para nós empreendermos as nossas metas. São os nossos valores, é o sentido da vida. Então, assim, conexão perfeita, né? E aí vamos focar pontualmente nos psicólogos, porque a formação é 360 horas para qualquer profissional, né? E aí, essa integração com esses institutos, com essas chancelas, e essa possibilidade do psicólogo ter uma formação complementar. Como é que isso se dá? Então, nosso curso, ele tem uma forma de funcionar que também me parece interessante para um profissional que tem que dar conta da sua vida no seu dia a dia. Ele, na verdade, as aulas são uma vez por mês. Então, as nossas aulas são sextas-feiras, de 18 às 22 horas. E depois nós temos aula no sábado, de 8 ao meio-dia, e depois de 1 até 5 horas. Uma vez no mês, é sempre o primeiro final de semana de cada mês. Quando terminar essas 360 horas, os estudantes, os pós-graduandos, que forem psicólogos, aí tem que ser psicólogo, se desejarem, poderão fazer uma complementação para atingir 510 horas para fazer uma especialização teórico-prática para a aplicação das técnicas psicoterapêuticas em logoterapia. Mas aí, isso é fechado aos psicólogos. Fechado aos psicólogos. Mas dentro dessa formação tem o aproveitamento dos 360, que é o embasamento filosófico, teórico, e depois essa complementação em carga horária para fazer 500 e 10 horas. E 10 horas, porque é uma carga horária que o próprio Conselho Federal de Psicologia estabelece para um credenciamento de especialista que depois possa ser colocado em carteira profissional de psicólogo. Então, é, acho que foi assim, extremamente clarecedor. E, claro, as pessoas interessadas podem buscar junto à professora Cleia informações pelo e-mail dela institucional, que está disponível na página onde está postado esse nosso UCP online. E a turma que se inicia em 2017 a partir de março, não é isso? Sim, a partir de março. A ideia é, me parece que o cronograma está prevendo uma aula dia 10 de março, como sendo, se é que 10, vai ser uma sexta-feira, mas, de qualquer maneira, é nesse final de semana. Essa aula, tem que depois ver direito no cronograma, mas deve ser ministrada por um professor de Buenos Aires, Dr. Cláudio Garcia Pintos. E a gente tem, assim, a alegria muito grande de que as pessoas possam mandar e-mails e se aproximar, porque a logoterapia no Brasil ainda é uma teoria razoavelmente desconhecida, já foi mais desconhecida. mas está se difundindo bastante. Mas, eu diria, dos últimos 10 anos para cá, era muito raro um psicólogo, eu mesma fiz psicologia há tantos anos, eu nunca ouvi falar de Vitor Franco, tampouco de logoterapia. E muitos colegas meus falam, eu não sei o que é isso, eu nunca ouvi falar o que é. Então, eu acho que vale a pena psicólogos ou não mandarem um e-mail, eu respondo, se aproximarem. Nós estamos, inclusive, para 2017, Cátia, desejando organizar, paralelo ao curso de pós-graduação, pequenos mini cursos de extensão, dentro da temática. Para difundir o conceito. Exato, porque aí, às vezes, a pessoa, primeiro, faz um mini curso, sente como é a proposta, depois se anima, e isso deve, se tudo correr bem, começar a acontecer ao longo dos meses de 2017. Vamos tentar. Como coordenadora, como é algo muito recente no Brasil, mas certamente já difundida, especialmente na Europa, em função da origem. Nem é em todos os países, é mais na região em torno, a Alemanha, a Áustria, ali, mais naquela região. Uma curiosidade, como prática terapêutica, é ruim falar em eficaz, é porque também tem uma perspectiva filosófica, enfim. Mas, nós já temos aqui profissionais que trabalham de uma forma, assim, confortável e com bons resultados dentro da linha da logoterapia. Olha, eu diria para você que ainda não temos um grupo de logoterapeutas muito expressivo. Você tem uma ideia? Até para montar o curso, Essa parceria com a UVEF e a ABLAI, que eu falei no início, se fez também, não só pela chancela, pela seriedade das instituições, mas também porque a gente precisava reunir logoterapeutas ao longo do Brasil e da América Latina para constituir um corpo docente. O nosso curso dura 24 meses. E a cada mês é um módulo temático com um profissional. Nós ainda, por exemplo, nós ainda não temos no estado do Rio de Janeiro, que, então, é o nosso território mais próximo, um número expressivo de logoterapeutas, eu te diria um número muito pequenino. Ou seja, os primeiros logoterapeutas que estiverem se formando e que moram no estado do Rio de Janeiro, é que vão ocupar os espaços. Porque não tem. Ainda é um espaço a ser preenchido. É uma teoria a ser ainda descoberta. E eu acho que é uma oportunidade muito boa para nós aqui do estado do Rio de Janeiro, porque em outras épocas, se quiséssemos fazer, tínhamos que fazer isso indo uma vez por mês a Curitiba ou indo uma vez por mês a Porto Alegre. Também podíamos ir a Campina Grande, mas acho que era um pouquinho mais longe. Quer dizer, então, que esse privilégio... Agora, o que temos que fazer aqui perto? O privilégio do estado do Rio de Janeiro cabe à Universidade Católica. Na Universidade Católica de Petrópolis. Eu te confesso que no dia da primeira aula eu me emocionei por a gente estar aqui na universidade realizando essa oportunidade. Fazendo história. Mais uma vez. É, muito bonito. Muito bonito. E nós temos alunos do Espírito Santo, nós temos alunos de Belo Horizonte, de outras cidades de Minas, bom, do estado do Rio, de outras regiões do estado do Rio também. E facilita, porque uma vez por mês a pessoa se programa direitinho, vem, faz um pernoite de sexta para sábado, sábado já está indo embora e fica muito agradável. Eu convido as pessoas que não conheçam a conhecer a logoterapia, eu acho que vocês vão gostar, não só para aplicar nas suas áreas profissionais, mas até para fazerem reflexões pessoais e é de uma riqueza muito grande. Fico muito contente com essa proposta. Fica aí o convite da professora Cleia e nós nos vemos numa próxima oportunidade do CP Online. Tchau, tchau.